Olá amigos e amigas, estamos aqui na comunidade Santo Antônio, cidade católica, né? Aqui no loteamento Novo Milênio no Valentim do Figueiredo. Estamos aqui nessa comunidade que é abençoada, a comunidade Santo Antônio, que pertence à paróquia de Nossa Senhora Conceição Aparecida do Colins do Sul. Estamos aqui com a nossa amiga Lourdes de Oliveira, que é uma membro, faz parte da paróquia de Nossa Senhora Aparecida e também faz parte da pastoral familiar e que vai falar para a gente o que está acontecendo aqui nessa noite abençoada, belíssima, o que está havendo, que evento é esse e falar para o nosso programa, que é o programa Jampa Notícias na TV Jampa.com. Luz, seja bem-vinda e Luz, transmita tudo aquilo que está sendo feito pela sua pastoral, que é a pastoral da família, aqui nesta comunidade, na comunidade Santo Antônio. A pastoral da família, ela está junto, acompanhada com a Sagrada Família, visitando a comunidade. Já veio de Genho Velho e também da comunidade de Gramami. E o nosso trabalho é levar a Sagrada Família em várias comunidades. A próxima vai ser Nossa Senhora de Fátima, amanhã. E com a celebração que está tendo agora, com o Diácono Valdemir, que é a celebração da palavra, nós estamos compartilhando esse momento, rezamos o texto antes e depois da celebração. O objetivo é fazer o momento agora, que vai chegar o Natal, que a Sagrada Família esteja no coração de cada católico, cada família esteja pronta para ter esse momento espírito natalino. E o importante também é da família, tanto como o trabalho pastoral faz, é reunir família, unir família e fazer que as famílias vejam a realidade, saibam andar no caminho certo, que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que graças a Deus, a trajetória da Sagrada Família, fazer esse objetivo de amor, de paz, está dando tudo certo. Lourdes, você me falou agora que vocês têm circulado com a imagem da Santíssima, da Sagrada Família, não é isso? por várias comunidades católicas e paróquias que são envolvidas na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, de Conceição Aparecida. Aí vocês hoje estão aqui, no notamento do Milênio, na comunidade de Santo Antônio. Amanhã vocês estarão aonde? Aqui, na comunidade Nossa Senhora de Vátima, que é Colinas 2. Colinas 2. E vocês vão terminar, terminar essa peregrinação com a imagem da Sagrada Família, aonde? E qual o dia? O encerramento, você está perguntando, nós vamos estar no Costa e Silva, a paróquia é Nossa Senhora Santana, mas a comunidade é Costa e Silva São João Batista. Às 5 horas da tarde, a gente entrega a nossa missão que nos deixaram. A gente vai devolvê-la à Sagrada Família e deixar lá. Próximo ano, continua tudo de novo. No Costa e Silva, qual o dia? No domingo, domingo dia 30, às 5 horas da tarde. Próximo domingo, às 5 da tarde, lá no Costa e Silva, na paróquia de Santana. É, a paróquia é Santana, mas a comunidade é São João Batista. E nós vamos sair de Carreata, daqui de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, às 4 horas, e deixar ela lá em São João Batista. Oi, Luiz, eu entendi, nós entendemos, os internautas entenderam esse trabalho que vocês têm feito com essa peregrinação da imagem da Sagrada Família. Agora, fora esse trabalho que vocês estão fazendo, nós queríamos saber qual, realmente, hoje o trabalho efetivo da pastoral e da família nas comunidades de João Pessoa e em especial de vocês aqui no Código do Sul. Olha, o trabalho mais importante que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, fora esse, próximo ano sempre é o casamento comunitário. A gente prepara, fazemos cursos de noivo, entendeu? E trabalhamos também dentro da comunidade com os casais, que temos o pós, tem o pré e o pós matrimônio. A gente tem que saber, ter a consciência, como pastoral, como os casais estão caminhando na evangelização. Essa é a nossa missão, entendeu? Então, nesse caso, a pastoral, como estamos agora, com esse momento da Sagrada Família, quando nós terminarmos, a gente já vai dar o primeiro passo, que é o Natal. Vai ter as novenas de Natal que a gente faz nas casas de cada casal de família que se interessarem. De trabalhar, de... Também tem a visita, que a gente leva uma Sagrada Família pequenininha, uma imagem, fazemos a novena de Natal. Depois, a gente se prepara com o Terminal Natal, com cursos de noivo, para preparar para o pré-matrimônio, que é o curso de noivo para o casamento. Ok, Lourdes. E agradeço. Obrigada. por você estar aqui conosco, por ter passado a informação, as informações referentes a pastoral familiar, a esse trabalho belíssimo que vocês têm feito, principalmente se refere à evangelização das pessoas. Trabalho belíssimo que a gente só tem a agradecer e parabenizar a vocês. E a gente coloca agora os nossos microfones à sua disposição, para que você possa fazer suas considerações finais. Ah, não, eu só tenho a agradecer a Deus pela missão que Ele me deu. Eu tenho que agradecer demais. E a pastoral, o que quer tanto de nós, de cada pessoa, a gente não quer nada. A gente quer só a consciência de saber o que é família, que é o mais importante, é o piso, é o chão, é a caminhada. Porque onde tem evangelização em casa, a família anda bem. Pois é, gente, tivemos aqui a comunidade Novo Milênio, né, comunidade de Santo Antônio, levando a você, amigo e amiga internauta, aquilo que está sendo realizado, todas as comunidades do Vale do Tanto de Guerreiro. Eurípides Leal, TVJampa.com, para o programa Jampa é Notícias.